Te encontrei o seu filho de uma égua Ô potrinho Não acredito que você tá aqui, porque um potrinho tão lindo Tá fazendo sozinho aqui, e sua mãe aquela égua? Ah, eu tô procurando ela Você se perdeu? Nossa, e seus irmãozinhos, todo mundo? Ah, tá todo mundo perdido Nossa, mano, aí você tá muito Nossa, tá tudo certinho A crina, o robinho Nossa, eu posso te levar pro meu sítio enquanto eles não aparecem? A gente tenta procurar eles Pode ser? Nossa, olha que bonitinho Ele tá dando, caramba Nossa, coisa linda, hein, dá uma sentada pra mim? É nova essa cadeira, não Mano, parece, você pode dar uma sentada só pra eu ver como que fica? Parece muito confortável Meu Deus, mano, eu posso dar uma sentada também? Dá pra jogar por horas aqui, tranquilo, não é? Você tá jogando o dia inteiro, você não sente nem dor na sua casa Meu Deus, mano, mano, eu posso ir na sua casa pra gente jogar um pouco? Só pra eu dar uma testada nela? Caramba, eu falei, meu, quero ver ele sentado Pra eu ver que parece muito confortável, velho Nossa, mano, meu Deus Dá uma sentada nela de novo Nossa, que cheira quinha linda, hein? Tá com quantos dias ela? Tá com sete dias Nossa, sete dias? Ela tá enorme, você nem avisou que ela já nasceu? Que linda, deu tudo certinho, a Fiona tá bem? Caramba, Shrek Vai ter chá de bebê ou não? Eu tava pensando nesses dias Pode te ajudar a organizar o chá de bebê dela? Meu, ela tá a sua cara, velho Olha que linda Ô, lá em casa, hein? E aí, rapaz? Essa TV aí Essa TV você comprou pra Copa ou não? Você foi buscar lá? Caramba, mano, mentira Você tá levando lá pra casa? Tô, mano Mano, eu não acredito Sensacional, velho A gente começou a dividir a P E aí, você já foi lá, pegou pra gente assistir todo mundo? Pra gente assistir Mano, meu Deus Pode te ajudar a levar? A gente já chega lá, já põe na pateleira Mano, imagina o menino Ney destruindo nessa TV Ô, lá em casa, hein? O gás é pra minha casa, será? Eu pedi lá, acabou Eu tava fritando o ovo Você tem como ver se é pra mim? Nossa, isso vai salvar, mano Minha casa tá sem gás É Lucas, mano É pra mim, então É pra mim Eu tava fritando o ovo Meu, não deu tempo de fritar um ovo Acabou o gás Cara, mas não tá meio leve, não? Não, tá cheio, mano Esse aqui tá cheio, ó Deixa eu ver Tá cheio, mano Você tá querendo me vender o gás vazio, irmão? Já tá caro o gás Nossa, dois pepnões enormes aí, hein? Quando você comprou pepino? Esse daqui eu comprei, né? Nossa, gigante, meu Que bonito Você tinha lá no mercadinho, não? Tinha, tinha Nem ferrara Comprei, é isso Olha o tamanho disso, velho Pra fazer a salada Acho que esse daqui Esse você comprou hoje Esse daqui? Nossa, esse tá lindo, velho É bom, né? Vamos lá Estamos estranhos Nossa, que colchão Mano, nem cabe na barraca isso daí Nem cabe na barraca Eu falei pra você Vai ser só colchão É pra nós dois daqui Mentira Você vai conseguir junto? Vamos, vamos Ah não, mano Ah não, mentira Olha eu te julgando Você vai conseguir ir? Caramba, você não falou aqui Caramba, não acredito Nossa, que colchão É pra festa da... É pra festa da Carlinha, não? É pra festa dela Você tá indo lá do pijama? Caramba, velho Meu, esse colchão é enorme Você vai dormir lá? É? Você sai dormir com alguém? Não, que eu tava pensando Você vai dormir lá também Você quer ir lá? Cabe também? Não cabe, mano Caramba, mano Eu não acredito Eu te ajudo a levar Só faço lá Eu pego o pijama Pode ser? Pode ser, mano Olha que colchão lindo Ele é enorme, velho Cabe nós dois, eu acho, hein? Caramba, perfeito